A gente vai contar agora a história de um policial militar que decidiu compartilhar com as pessoas mais humildes o conhecimento sobre o universo das finanças. E o melhor, gente, ele faz isso de graça, viu? E se tem só carinho em ajudar as famílias de baixa renda. A gente acompanha agora essa história desse policial na reportagem da Tati Simon. Abre aspas. Sua mente é como uma horta. Devemos cuidar da terra, escolher as sementes, regar e sempre tirar as pragas. Para dar bons frutos. Fecha aspas. A afirmação faz parte do livro Manual Prático da Prosperidade. O livro que vai te levar para o próximo nível financeiro. O autor é Eder Ribeiro, um policial militar morador de Três Lagoas, que decidiu compilar em um livro todos os conhecimentos que ele tem a respeito da educação financeira e conseguiu ajudar e mudar a história de vida de muitas famílias Três Lagoenses. A gente veio aqui na casa dele conhecer de perto a história, então, deste autor. O Eder é Três Lagoense de coração. Nascido em Ilha Solteira, veio cedo para Três Lagoas. Filho de auxiliar de enfermagem e carpinteiro, teve uma vida simples e confortável. Estudou, se casou, teve um filho. Na vida profissional, ele seguiu carreira militar e policial. Uma vida estável e feliz. Mas que podia melhorar. Sempre pode, né? Há quatro anos, ele começou a estudar por conta própria sobre finanças. Foi direto nos clássicos. Devorou o pai rico, o pai pobre. E depois, o homem mais rico da Babilônia. Eu comecei a despertar um desejo há quatro anos atrás sobre as pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas. Aí eu me interessei pelo assunto de educação financeira. Depois, decidiu disseminar todo o conhecimento adquirido num livro que ele próprio escreveu. E assim, ajudar as centenas de famílias três-lagoenses. O motivo tem uma razão especial. Porque nós somos policiais militares, então a gente trabalha em patrulhamento, em viaturas de patrulhamento. E patrulhando pelas periferias de Traslagoas, nós recebemos o carinho de muitas crianças, sabe? Onde as crianças vêm, a polícia, elas querem tirar foto, elas querem conversar com a gente. E começou a brotar no meu coração, assim, alguma coisa para fazer por essas famílias, por essas crianças. E a gente via que são pessoas simples, pessoas que muitas vezes não têm o que comer em casa. Então, aí eu comecei a se explicar, como eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Então, eu decidi ajudar com o pouco do conhecimento que eu tenho. Então, eu decidi fazer um livro que explicasse um pouco sobre metas, educação financeira. Para quê? Para que as famílias, as crianças pudessem ter alguma coisa, um norte para elas iniciarem a vida delas, as famílias também. Um livro, assim, com uma linguagem simples. Um livro, como é que fala assim? Pequeno. Porque a pessoa que ela não tem o hábito de ler, se ela vê um livro grande, ela já fala, rapaz, isso não é para mim, né? Então, eu já fiz com uma linguagem simples, bem objetiva. E, assim, eu comecei a distribuir. Eu imprimi alguns exemplares. Eu distribuí na região do Novo Oeste, para algumas mães de crianças ali, que mais crescem. E eu também elaborei uns PDFs e comecei a disseminar essa mensagem. E o feedback tem sido muito legal. E foi também para as redes sociais. Olá, pessoal. Estão perguntando aqui para mim qual que é o melhor investimento. A resposta é simples, pessoal. O melhor investimento é aquele que você conhece, é aquele que você estuda. Porque todo investimento que você conhece, que você busca o conhecimento, você vai começar a identificar as oportunidades que aquele investimento pode te dar. Beleza? Então, o melhor investimento é aquele que você conhece, é aquele que você estuda. Eu tenho, inclusive, tenho nas minhas redes sociais, gente que você vê que é simples, com pouco estudo. Fala assim, agradecendo. Fala, cara, muito obrigado. Você abriu a minha mente para alguns assuntos. Então, assim, é um feedback, é uma coisa que não tem preço. As pessoas falando que a gente está ajudando, que nunca pensou por esse viés do livro e hoje elas estão começando a, como é que se diz assim, a buscar mais conhecimento da área. E o principal pagamento para nós é essas mensagens que a gente recebe de agradecimento, que a pessoa estava vivendo uma situação e, de repente, está vivendo de outra. Eu acho que isso aí eu não tenho dinheiro do mundo que pague. Pensa que ele já se deu por satisfeito? Que nada. O Éder é um homem de ambição e já vislumbra palestrar dentro das escolas para a criançada. A minha principal missão que eu descobri hoje, do fundo do meu coração, é poder alcançar o máximo de pessoas com essa mensagem. Se a gente pensa em ser bem-sucedido, principalmente financeiramente, eu acho que a principal coisa que você tem que ter em mente é o seu nível de serviço para as pessoas. Quanto mais serviços, quanto mais você solucionar problemas para as pessoas, mais você vai ter sucesso, inclusive financeiramente. Você acha que o Bill Gates, o Mark Zuckerberg, pensa em dinheiro? Eles não pensam. Eles pensam que em serviço, eles pensam em atender o máximo de pessoas possível. Eu acho, para mim, é isso. Quanto mais pessoas eu conseguir ajudar, e com a ajuda de vocês da imprensa, que isso aí é fundamental, essa mensagem vai chegar cada vez mais para as pessoas. O livro pode ser baixado de graça. Quem tiver interesse, é só dar um alô para o Éder. Pode procurá-lo nas redes sociais. É o arroba éderribeiro84.